E aí gente, tudo beleza? Tô aqui gravando meu vídeo dessa semana Jogando Contra Strike no mod de Gun Game Pra explicar pra vocês Que o mod de Gun Game seria um sistema de Upar no Contra Strike, quanto mais Tu matar, armas melhores irão vir É, esse daí seria o básico que eu passei pra vocês Por enquanto isso aqui é só uma zoeira mesmo De teste, só pra... Oh, o cacete, me deu headshot de faca Vê se isso pode... Isso prova que eu sou uma pessoa azarada, ah, mas eu também Dei um headshot de faca Ah, mataram os dois, cara Ah, droga É, como isso aqui é uma zoeira, não tem muita Preocupação, ó, 30 segundos ainda Então, se você quiser passar pra frente Pra ver quando o jogo começar realmente Então, à vontade Eu só peço desculpas porque nesse... Oh, dois headshot, cara, ó, pra tu ver como eu sou Uma pessoa sortuda Pra... já vou pedir desculpas quase Nesse vídeo, eu não vou poder prestar muita atenção No que eu vou dizer, por causa que eu vou estar jogando Sim, conversar e jogar é muito Difícil ao mesmo tempo Então, não tem muita coisa pra dizer Eu, no máximo, vou xingar um pouco Comentar como é que tá o jogo E já era, ó Vai começar a verdadeira partida agora Então, vamos que vamos, gente Ó, já, né Ah, maldito seja Ah, meu Vamos ver Livi! Vamos lá, eu sou líder por enquanto E aí quando tu mata de faca, tu rouba um nível Vamos ver Ah, eu tava com dois lives, só não é à toa que eu morri Vamos lá, vamos lá Ah, pena que ele não matou ele Feito Vamos, vamos que vamos Vamos que vamos que eu tô bem Hum, alguém passou na minha frente Vamos ver TR, TR que é bom nada Vamos lá, vamos lá que eu vou te roubar Ah, deram um HS nele Ah, quem tá me fuzilando? Ah, fuck Ai É meu, é meu Toma, então Ha Ah, fuck Vamos lá Ah, vamos lá que é meu É meu Para, para, para aí Mais um Olha que beleza Droga, perdi nível Saco Nossa, matei o Dicó Que tava atrás dele Pra depois matar ele Ô, cacete Quem tá atirando em mim? Toma, otário Quer atirar em mim? Mais um Ó Vamos Aí entra rápido Ah, não matei Vamos lá, vamos lá Ah Que otário Ao invés de roubar Não vamos Ui, droga Muito sério Ah, olha isso Cara, me dão dois tiros Fico com um de life Agora tu morre Ah, outro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha isso Cara, eu olho Vai É meu, é meu, é meu Ah Ah, meu Beleza Toma, otário Meu Eu nasci quantas vezes aqui Depois no vídeo eu vejo Toma Morre Morre Desgraçado É meu Errei Ah, como que eu errei Cara Nada a ver Meu Opa Opa AST Feito Vamos lá Não matei Não matei Ah É um Cagado Vamos ver Vamos ver Vamos Meu Deus O cara me ama Meu Com 10 Negos Pra matar Eles vêm logo em mim Então toma Um otário Oh, cacete RCT Vamos indo Vamos indo Vamos indo Que o negócio tá bom pro meu lado 16 barra 13 barra Morri bastante Sai, sai Ah Ainda bem que me matou Olha isso O cara com uma metralhadora Da Xuxa Me deixa com um dead life Cacete Esses barulhos de arma Me dano zineiro Opa Nossa Eu matei o cara Que tava na frente dele Sai Ufa Quase me roubaram Nível Beleza Ah Ainda bem que ele não me roubou Pra tu ver Essas bostas Nascem bem atrás de mim Eu não nasço atrás de ninguém Aí é foda Ah Lazarento Vamos lá Vamos lá Ah não Tá aparecendo ninguém Pra mim roubar nível Ah Matou Vamos lá Ah droga Deveria ter roubado Ah Feito Redaço Oh diash Para de atirar em mim Feito 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 Vamos 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 É meu Feito Vamos lá Eu tô quase no líder Recarrega Recarrega E vamos Cadê 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 Ele Acho que mataram Ele Ih Sumiu Que medo O líder Já tá na fama Ah Meu Deus Eu atiro bem Opa 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 Nível 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 Que beleza Toma É mil É mil É mil É mil É mil É mil Ah Quase Quase Acertei a facada Mas não matei na hora Nossa Lá da lua Atirando em mim Uff Cacete Ah O cara com uma 12 Me matou Meu Não dá pra acreditar Ah Só de headshot Pra matar Ah Com uma pistola Me matou Que beleza Ah Onde eu Quando isso Começa a acontecer Ah Me roubaram Nível Cara Ah Não Ah Não Ah Ganhou meu ódio Bonto Que Olha pro lixo Que eu morri Toma Otário Ah Caralho Tô levando dinheiro Da onde Ah Não matei Ah Ah Deveria ter roubado Droga Monstro Tá começando A viajar Outro Que eu deveria Ter roubado Nossa Esse daí Foi cagado Ah O cara Matou Eu Que tava Atrás Do nego Isso não é Inacreditável Ah Desculte Eu nunca Vou conseguir matar Ah Eu Deu Aff Vamos Vamos Que é meu Vamos Que é meu Aff Ha Como é que eu errei Esse tiro Bac Agora tomou Cadê Mano Esses negros São mentirosos demais Olha isso Aparece Ah Já chegaram Na H Já era Não ganhei mais Como é que eu errei Beleza Me roubaram O nível Cara Ah Vai se fuder Ok E aí